Já o Senhor me apresentar e livrar-me dos tormentos e na paz eu repousar Somos todos convidados nesta ceia com Jesus Pão e vinho ofertado, alimento que traz luz Pão que preenche é o corpo do Senhor Vinho inocente é o sangue salvador E derramado por nós perdoou Todo o pecado que o homem praticou Nesta eterna aliança Vamos todos comungar Pela mesma esperança Que Jesus irá voltar Somos todos convidados Nesta ceia com Jesus Pão e vinho ofertado, alimento que traz luz Pão que preenche é o corpo do Senhor Vinho inocente é o sangue salvador Que derramado por nós perdoou Todo o pecado que o homem praticou Música 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 Música